Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Sejam todos bem-vindos nesta terça-feira. Obrigado pelo carinho, né gente? Obrigado a você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso canal. Você interagindo aqui junto com a gente, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, tá certo? Clique aí também no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Falando de canal, tem o nosso WhatsApp, onde você manda a sua sugestão de reportagem. Olha aí, está aparecendo na sua tela, é o 997824426. Você manda aí a sua sugestão de reportagem, algum acontecimento nas rodovias, nas estradas da nossa região, os problemas da nossa cidade. Tá certo? Que bom, bom demais tê-los aqui junto com a gente nesta manhã de terça-feira. Você que nos acompanha pela manhã, no meio do dia, na hora do almoço e também no início da noite. Claro, você que teve aí um dia inteiro de trabalho, acompanha também à noite o nosso jornal. Bom, vamos começar falando da biometria obrigatória na nossa região. Algumas cidades aí, inclusive 11 cidades da região de Piracicaba, possuem obrigatoriamente o cadastramento biométrico para as eleições de 2020. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, os municípios juntos possuem 559 mil eleitores, sendo apenas 303.475, ou seja, 54,2 realizaram o procedimento. E atenção, tem a data limite entre os meses de novembro e dezembro deste ano que passa voando. Então, se você não correr aí, a coisa vai apertar, viu? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, o eleitorado é de 139.599. Eleitorado já com biometria, que já foram lá e fizeram no cartório, chega a 66.436. O percentual corresponde a 47,59%. E atenção, amanhã, quarta-feira, um alerta, hein? A cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste vai receber um atendimento itinerante para realizar o cadastramento da biometria obrigatória. Vai ser lá na SISB. Olha aí, a SISB que fica aqui é no centro de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Duque de Caxias, 490 no centro, né? Será das nove até as dezoito horas. Então, não perca tempo. Se você não fizer essa biometria obrigatória, você não vai poder tirar passaportes, vai elevar uma pequena multa aí, né? Não vai perder o direito de votar e pode ter muitas outras complicações, até para tirar seus documentos pessoais. Então, fique atento aí, tá? Então, a biometria obrigatória, especialmente aqui em Santa Bárbara do Oeste, amanhã, um atendimento diferenciado com itinerante lá na SISB, no centro aqui da cidade. Bom, aquele caso do ex-marido, ex-marido, ex-companheiro que desferiu cinco golpes de faca na ex-mulher, foi no domingo, né? Ele estava foragido, a mulher saiu pedindo socorro, conseguiu ainda, hein? Nós falamos desse caso ontem aqui no jornal da TVSB Notícias, e, infelizmente, a mulher não resistiu, né? Não resistiu. E o homem, o ex-marido, foi capturado pela polícia militar na região de Botucatu. Olha aí, ó. O suspeito desfaquear e matar a ex-mulher em Piracicaba. Ele estava foragido, foi encontrado pela polícia em Botucatu, cidade cerca, né? Uma distância aí, cerca de 120 quilômetros de Piracicaba, onde o crime foi cometido. De acordo com a PM, ele dormia dentro de um carro, na zona rural da cidade, quando foi encontrado pelos policiais. Que trabalho, hein? Esse da polícia, hein? Que trabalho... É... O trabalho fenomenal, né? O trabalho de inteligência da polícia, que conseguiu encontrar esse homem aí, que estava foragido, suspeito de matar a companheira. Com quem ele vivia, segundo os familiares, veja aí. Não é nem cinco, nem dez anos. Vivia com a mulher há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Com quem tem uma filha, e aí comete um crime bárbaro desse. Acabou com a vida da moça, que morreu. Acabou com a dele também, né? Olha, eu quero chamar a sua atenção agora. Você que... Ah, mas antes tem informações, é? Do caso... É... Do sequestrador, é isso? Olha aí, sequestrador de ônibus da ponte Rio-Niterói. Nós temos a informação que ele foi morto hoje pela manhã. Foram três horas e meia de negociação. Veja só que barbaridade. É... Ainda não se sabe qual é a motivação deste... Né? Do criminoso. É... Ameaçava colocar fogo. Fogo neste ônibus. Que você vai ver. Agora temos imagens. Coloca pra gente aí, ó. Ele fez 37 pessoas reféns dentro deste ônibus. É... A arma que ele portava era de brinquedo, rapaz. Olha lá, ele saindo, jogou uma bolsa pro alto. Uma blusa, né? Uma blusa pro alto. O que é a intenção dele, né? O que ele tá pretendendo? Até a fogo neste ônibus. Olha aí, é... É coisa de psicopata, né? Fazer uma coisa dessas. Trinta e sete reféns. É... Seis foram liberados. Esse crime que já vinha sendo negociado desde das seis da manhã. E às nove horas e quatro minutos, um atirador de eleito foi lá e executou. Que ele... Ele ameaçava a... A... A ter a fogo dentro, né? Neste ônibus com essas pessoas, esses passageiros dentro. É o fim do sequestro aí, ó. Em cima da ponte, da ponte Rio-Niterói. Olha, é um absurdo, hein? Então, esse criminoso foi morto agora pela manhã. E a notícia que nós tivemos aqui agora, nesse momento, pra você que chegou à nossa central de jornalismo. Agora, eu quero contar uma história pra você que tá nos assistindo. Uma história muito emocionante. Eu peço muito a sua atenção. Porque é a história de um garotinho de apenas 12 anos de idade. 12 anos. É o Gustavo Henrique. Ele tem 12 anos e a mãe, Keila, entrou em contato com a nossa reportagem pra contar a história de vida de seu filho. Gustavo, quando tinha quatro anos, teve um problema de saúde. Que até hoje, a família busca tratamento e uma solução. Diante do fato, o custo pra arcar esse tratamento é muito alto, muito caro. E ainda mais quando a manutenção da cadeira motorizada, que hoje precisa trocar as rodas. Assista, acompanhe essa história emocionante aqui contada pela mãe, Keila, no jornal da TV SB Notícias. A distrofia muscular de Duchenne do Gustavo, com quatro anos. Ele era um menino assim, olhando assim, era saudável. Mas, na realidade, ele já nasceu com a doença. E ela apareceu com quatro anos. Foi a hora que a gente começou a fazer todos os exames. E com sete anos, deu o diagnóstico. E ele já foi pra cadeira de roda, com sete anos de idade. Nesse momento, a gente fez um mutirão aqui com o povo, rifas e tudo, pra conseguir os aparelhos que precisavam, pra ver se ele conseguia voltar a andar. Até que ele conseguiu voltar uns dias, mas depois ele quebrou a perna novamente e a doença faz ele ter osteoporose. Então, a gente não pôde mais tentar isso. E a gente teve que deixar ele na cadeira mesmo. E tá aí já cinco anos na cadeira. Hoje ele tem doze anos. Só que depois que ele foi pra cadeira, piorou muito. Porque a doença, na hora que ele vai pra cadeira, a doença agrava rapidamente. Ela vai atrofiando todos os músculos. E vai atrofiando a ponto de atrofiar... Agora ele já tá com problema na respiração, na deglutição. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente precisa de ajuda, por quê? Eu não trabalho. Estou em depressão por causa disso. Fazendo tratamento. E o meu filho, nesse momento, ele tá passando um tempo na casa da minha mãe, por causa do meu tratamento. Eu fico lá todos os dias. Porque é muito pertinho da minha casa. Eu moro na rua de Centeia e minha mãe mora na rua da Batata. É bem pertinho. E, assim, a gente precisa de condições. Por causa do táxi adaptado, que eu tenho que usar pra levar ele pros médicos. Porque ele não tem condições de andar na van do SUS. Porque dá muito baque, ele é muito molinho. Ele tem osteoporose, então é perigoso quebrar. Então, tudo isso tem custo. E a gente não tá conseguindo. Eu preciso adaptar a cadeira dele pra ele poder andar na rua. Porque a cadeira que ele usa, quase não dá pra sair na rua. Agora, Keila, até o quinto ano, né? Ele estudou. Os amiguinhos fizeram até uma despedida, né? Por causa da razão, né? Os cuidados que deveria ter com ele a partir daquele momento. E hoje ele tem até aula em casa, né? Isso. Ele começou... Ele... No municipal, ele estudou até o terceiro ano. E depois ele terminou o quinto ano estudando em casa. Ah, tá. Aí os amiguinhos fizeram as cartas pra eles, muito emocionante, falando pra ele que logo ele voltava a andar e voltava pra escola. E foi pro Estado. Aí o Estado fez uma grande palhaçada aí que perdeu o ano passado todinho. Ele perdeu o sexto ano, parado em casa. E foi conseguir professor ontem. Então ele perdeu um ano e meio de estudo. Mas como ele é muito inteligente, ele fez a prova e passou pros sete anos. Volta pra mim, volta pra mim. Olha só que história, né, gente? Que história, né? Ele precisa do táxi adaptado, porque o transporte público não dá condições pra essa criança. O custo também da cadeira de roda e fora os medicamentos. Se não fosse a mãe da Keila também, o braço direito e o marido, né? Seria muito difícil, né? Pra essa família. O Gustavo, eu conheci ele hoje, ficou muito feliz com a minha presença lá. E nós temos aqui o apelo, tem a foto do Gustavo, tem o apelo também que a mãe fez, que você vai acompanhar aqui agora no Jornal da TV SB Notícias. E é muito importante você que pode ajudar. Não precisa nem dar dinheiro em mãos. Ela disse, não, pode ir lá, conversa com a família e o que você puder ajudar, será muito bem, é grato, é muito bem acolhido pela mamãe Keila, tá? A gente vai colocar agora o depoimento dela, coloca aí o pedido, né? O apelo, o apelo da mãe pedindo pra que, se você puder ajudar, entre em contato com a família, põe no ar. Oi, eu sou a Keila, a mãe do Gustavo e eu tô aqui pra pedir a colaboração do povo pra me ajudar a cuidar do meu filho de uma forma melhor, porque ele tá precisando de várias coisas que eu não tenho condições de dar, precisa de adaptações à cadeira, ele precisa de andar com o táxi adaptado, eu não tenho condições de ficar pagando esse táxi adaptado. Ele tem distrofia muscular de Duchenne, ele tem 12 anos e faz 5 anos que ele não anda. Ele não levanta nem os braços mais. Então, assim, é uma situação muito, muito desvastadora mesmo, deixa a gente sem condições e por causa disso eu entrei em depressão, a minha mãe também já tá em estado depressivo, porque está vendo um neto nessa situação. Então, é muito difícil ver um filho indo embora desse jeito por causa de uma doença que atrofia todos os músculos, até levar a óbito. Mas Deus é maior, né? Deus é maior, vai te dar força, viu Keila? Deus vai ajudar você e o nosso povo, a nossa gente, que a gente acredita, que é o povo ajudando o povo, a nossa gente ajudando a nossa gente, vamos colocar aqui um contato da família, ajude o Gustavo. O telefone é esse aí que tá aparecendo na tela, é o 987-80-0244, 987-80-0244, pra você entrar em contato com a família, conhecer pessoalmente lá o Gustavo, ajudar a quem precisa. A gente faz aqui a nossa parte, né? Que é poder expor e abre o microfone pra que as famílias contem aqui um pouquinho de sua vida. Olha que difícil, né? Mas Deus tá na frente. Olha, quero aqui mandar um alô, inclusive a Jaqueline. Jaqueline, queria fazer uma denúncia, está aparecendo escorpiões na creche do Nova Conquista, duas crianças foram picadas pelo inseto, queria que a Prefeitura desse uma atenção para o nosso bairro, porque ele só vem aqui nas eleições. Regiane Simões, o que é esse que... Ah, tá. Então tá aí o alerta da nossa população em nome da Jaqueline Alvares, lá do Nova Conquista. Alô, Prefeitura. Ah, o Manuel também. Então, olha aí, se você tem um caso, pode enviar aqui mensagens pro WhatsApp, pode participar aqui pelo 997824426, tá certo? Minha gente, uma ótima terça-feira a todos, fiquem com Deus, e amanhã estaremos aqui de volta com o Jornal da TV SB Notícias. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri